Agora é hora do esporte. Depois de um fim de semana de folga, o Criciúma se reapresentou hoje pela manhã no CT Antenor Angelone. O elenco vai ter duas semanas de preparação até a próxima partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Com três jogos adiados no início do Brasileirão contra Fortaleza, Cuiabá e Grêmio, o técnico Cláudio Tencati está readequando a agenda de treinamentos para as próximas semanas. O Criciúma está em décimo terceiro na tabela de classificação com cinco pontos somados. O confronto contra o Palmeiras, pela sétima rodada, ocorre no domingo, dia 19, às 11 horas da manhã, no estádio Eliberto Yussi. E o atacante Eder falou sobre a preparação do time. Hoje está vivendo esse momento que estamos passando. O Criciúma, na Série A do Brasileiro, de ter conquistado um bicampeonato, é muito legal, mas como eu falo sempre, é o trabalho que paga tudo isso, assim foi na minha carreira, e a cada dia nós temos que vir aqui e demonstrar, trabalhar, melhorar, como eu falei, pegar essas duas semanas em um modo positivo e treinar bem. É a única coisa que a gente pode fazer, devido também a todas as ocorrências, e não tem o que nós reclamar, temos o sal a trabalhar. O que você tem aqui é umasia... A ver... A ver...